Olá, boa noite. Bem-vindas a um vídeo de Anifa Scraps, do Paper Scraps e eu estou aqui para vos mostrar um workshop que eu vou dar, que eu estou a preparar e que no final deste mês de julho estará pronto, que é indireto, ou seja, não vai ser no Ustream, vai ser no YouTube, o que significa que é um workshop que estará disponível a partir, penso que do dia 15 de julho, para quando vocês quiserem assistir, portanto, não vai haver uma data exata, porque a partir do dia 15 ele estará disponível e vocês podem comprar quando quiserem. Se quiserem no dia 15, podem comprar no dia 15 de julho, se quiserem no dia 30, ou no dia 30 de julho, ou em agosto, ou em setembro, e por aí adiante. Ele vai estará sempre disponível. O workshop vai ser, portanto, em direto, no YouTube, terá um PDF, como sempre, com as medidas todas direitinhas. A única coisa que eu vou pôr data será o kit. Eu vou organizar um kit, que irá incluir estes papéis, que vocês estão a ver aqui, que é o Cojas, o pack 20x20, e pronto, se calhar será o único, que eu irei pôr timing, para comprar, embora se depois, mais para diante, vocês quiserem, podem falar comigo e eu posso tentar ver se consigo ou não. Pronto, e este workshop chama-se workshop álbum mudura, ok? Pronto, eu ainda não acabei, por isso é que ainda não está pronto o workshop, porque eu quero filmar tudo, inclusive, filmar, ou pelo menos mostrar tudo direitinho, inclusive a decoração. E então, o que é? Inconsisto, consiste numa caixinha, ok? Como aquele álbum que eu fiz para o batizado, em que tem aqui um, portanto, um retângulo, de onde vocês veem o álbum, ok? O álbum está um bocadinho para dentro, que agora não tem nada, mas depois vai ter as fotografias. E depois aqui tem a fotografia que vocês veem da menina. Isto é um álbum para aniversário. A menina chama-se Catarina, eu já comprei as letras em madeira, que é de uma... É um porta-chaves, ok? Muito giro. E eu vou colar aqui o nome dela, Catarina. Aqui já temos umas meninas coladas, da Gorgeous, ok? E eu ainda vou decorar um bocadinho mais esta capa. E aqui atrás também, ainda vou decorar um bocadinho, não muito, aqui atrás. Só puse uma fotografia, mas talvez não vou decorar. E aqui nesta parte, que é a parte do álbum, vou pôr um bocadinho, tipo uma fita, ok? Pronto. E esta é a moldarinha, ok? É para uma miúda de 7 anos este álbum. Vocês podem depois aproveitar, se não quiserem comprar o kit, usar este modelo para fazer, por exemplo, um batizado ou outras coisas assim. Pronto. Agora, como ele está bem justinho, o álbum, não sei se aqui a fita eu puxava, mas ainda não tenho fita, portanto não dá para puxar. É um álbum simples, ok? O objetivo deste álbum é também mostrar ainda quem está no início, como se faz um álbum básico, ok? E é um 20 por 20, ok? Já comecei a decorar, mas ainda não está. E eu vou usar vários tipos de fotomates, que já recortei, ok? Vários tamanhos, para começar a minha decoração. Depois é só para as fotografias. Tenho aqui um bolsinho, ok? Deixe-me mostrar aqui com o fotomato. Tenho aqui um bolsinho, ok? Na capa. Já tenho aqui uma menina gorgeous, ok? Isto é assim. E aqui, por exemplo, isto também podem pôr aqui. Ok? Também dá. E pronto. E o álbum é muito fácil. Tenho assim estas páginas, aqui com o bolso. São seis páginas com bolsos. E eu queria-vos mostrar aqui uma coisa, mas eu não sei se tem. Espera aí. Eu vou fazer assim. A decoração vai ser com uns fotomates duplos, assim, ok? Tipo livrinho. Em que vai levar três assim. Três fotomates assim. Um em cada três páginas. E depois vai levar umas tags. Ok? Assim. Portanto, duas tags. Isto são tags, não é? Dá perfeitamente para pôr uma foto um bocadinho, um pouco mais pequena que eu usei este pequeno. Ok? E as tags são assim. Pronto. Este é o papel decorativo que vamos usar. Portanto, é o A4. 20x20. Peço desculpa. Não é o A4. Ok? Portanto, são seis páginas. Cada página tem uma bolsa. E este vai ser o nosso álcool. O que significa que vocês vão ter mini layout. Mini layout. Eu chamo mini porque um layout para mim é um daqueles grandes. De 30x30. Ok? Vocês vão ter um mini layout para fazer. Se calhar vou ter que cortar isto um bocadinho mesmo. Já está. Tenho aqui minis layout para fazer. Vamos ver. De 20x20. Para eu já ter feito os meus fotomatos para ver como é que eu vou decorar. Ok? E... Este vai ser o vosso... O álbum. Ok? Que vocês a partir daqui podem aproveitar para fazer todo tipo de... Pronto. Daquilo que quiserem. Portanto, ele vai ter 10 tags destas. Ok? E 3 destas grandes. Assim, duplas. E basicamente dependendo do tamanho de fotos que vocês vão querer ele vai levar aqui pode levar uma. Aqui em cada um destes leva 4. Portanto, vai levar bastantes fotografias. No fim já dei conta desta obra. Está bem? Pronto. E este é o álbum que vamos fazer no... no workshop. Espero que vos agrada a grada esta ideia. É um álbum muito simples de fazer. O método binding é o acordeão. Ok? E é... E é um álbum fácil de fazer e é uma prenda gira. Agora é com as férias também. E etc. E este é o álbum. Espero que vocês gostem. Deem ideia. E espero que ele pronto a lançar o workshop no mais tardeiro. Aqueles... Ou se calhar ainda este fin de semana. Ok? Obrigada por vossa atenção e até uma próxima. E até a próxima. Vamos lá.